E uma operação do Graé aprendeu drogas, né? Eu vou conversar agora via Skype, né? Vamos fazer aqui via internet, né? Com o Tenente Guilherme Fonseca, que está comigo aqui ao vivo. Tenente, boa tarde. Boa tarde, Lóris. Bom, conta pra gente. Pelo que a gente vê aí, tem drogas e muita droga de vários tipos, né? Perdemos o contato ali, mas a gente pode ver aí. São barras, né? São barras que a gente vê de maconha, a droga já fracionada em pequenos pacotinhos aí. Nessa apreensão, drogas avaliadas em 100 mil reais. Olha aí, essa apreensão aconteceu na região norte aqui da capital. Vamos retomar o contato com o Tenente Guilherme Fonseca. Ele está via internet falando comigo aqui e vai falar sobre essa apreensão de drogas. Foi na região norte, né, Tenente? Exatamente, Lóris. Uma equipe do Graer estava em patrulhamento pela região noroeste, mais precisamente no residencial Humaitá. E avistou um veículo parado de forma irregular. E a viatura, ao se aproximar, o motorista teria quebrado seu aparelho de telefone. E essa atitude, então, motivou a abordagem. E dentro do veículo foram encontradas 15 porções de cocaína e 15 porções de maconha fracionadas. Aí, após entrevista, o condutor desse veículo nos informou dois endereços. Um no residencial Barra Vento, onde foi encontrado o dinheiro oriundo do tráfico. E um outro endereço na região oeste, onde teria sido localizada essa quantidade de drogas. Agora, ao quebrar o celular, ele queria esconder provas ou tentar disfarçar que não tinha envolvimento com crime? Ah, com certeza, né? Ali deveriam ter conversas entre os compradores, os usuários. É, essa droga, né, avaliada em 100 mil reais, infelizmente a internet não facilitou. Ei, 5G, chega logo, chega logo. Porque eu não sei se... Gente, alguém que é da área técnica me explica, né? Alguém da área técnica me explica. Eles estão testando já o 5G em Goiânia, porque tem lugar que... Você está em área nobre, periferia, está difícil falar no celular aqui, né? Então, eu agradeço ao Tenente Guilherme Fosseca. Parabéns pelo trabalho aí. Infelizmente, a internet não nos ajudou, mas deu para você entender que nessa operação foi feita a pressão de mais de 100 mil reais em drogas, né? Menos traficantes em circulação, menos drogas em circulação, menos mortes também, porque muitas vezes o tráfico acaba matando muito para continuar com o seu negócio. Obrigado, viu, Tenente? Parabéns aí aos policiais do Graé.